Olá, você comprou um transmissor aí de FM, né? Segue o nosso produto aqui, é uma antena de polo Ela suporta 200 watts, tá? Contínuo, né? E vai melhorar em muita cobertura do seu transmissor aí Seja ele de 1 watt, 7 watts, 15 watts ou até 200 watts, tá? Antena de polo, ó, vamos falar mais um pouquinho da antena aqui, ó Vamos aproximar aqui Ela tem aqui do topo, aqui, ó Até aqui em cima, aqui Até aqui embaixo, aqui Próximo de 88 centímetros, né? Aproximadamente aqui E suporta aqui 200 watts Vamos falar do detalhe da antena aqui, ó Ela é de fácil instalação, tá, ó Dá um giro nela aqui, ó Ela vai acompanhar a antena aqui, ó Um suporte aqui, abraçadeira de aço Zincado, tá? Pra aguentar a temperatura Uma base aqui de alumínio, né, ó Que não enferruja nunca Outra base aqui pra você fixar Num cano aqui, né? Esse aqui num cano de TV De 3 quartos Ou se você desejar, você tira esse cano Dessa abraçadeira aqui Fixa com o parafuso direto na parede aqui, tá? Ou numa torre, onde você desejar aí A sacada da antena aqui, ela tem um efeito guarda-chuva, né? Ela é toda protegida contra a água, né, ó Aí a água desce aqui e passa por fora E o conector de RF? Tá aqui dentro, aqui, ó É um conector UHF, tá? Outras versões, você deseja, arene, né? Também Nós vamos vender mais com UHF, que é mais comum Aqui essa parte aqui é de alumínio também A parte do dipolo aqui da antena do plano terra É uma haste aqui de aço Banhada a cobre pra durar também, né? E aqui, ó É parafuso de aço inox Quer dizer, não tem problemas de oxidação, né? Aqui também é aço inox, tá? É isso aí, ó Produto de alta qualidade Feito pra durar, tá? Dá um ganho aproximadamente de 1.5 dB Mostrando em radiado E vai melhorar aí muito a sua transmissão aí, tá bom, gente? E nós podemos vender também lá com kit aqui Com cabo de 5,5 metros Com o seu conector de preferência aí Seja TNC BNC Ou até cabos com conector F também, se desejar, né? Ou UHF Basta solicitar aí na hora da compra aí, tá bom? Aqui o conector do UHF Produto nacional Gerando empregos aqui no Brasil, tá? E de alta qualidade e desempenho Somos uma empresa de engenharia, tá? Um abraço a todos aí Espero que tenham gostado Inscreva-se no nosso canal Só vai ter sempre aí novidades aí, tá? Para a parte de rádio comunicação e telecomunicações Tá? E qualquer dúvida aí Alguma pergunta aí, por favor No campo de perguntas aqui embaixo do vídeo aqui, ó Tem um campo destinado a perguntas aí Um abraço aí, tá? Não esqueça de dar o seu like aí no vídeo Se gostou aí Ou algum comentário aí, tá bom? Para agregar valor aí no nosso vídeo aí E ajudar a melhorar mais e mais, tá? É um produto nacional de alta qualidade, tá? Desenvolvido aqui para a nossa engenharia aqui Um abraço a todos aí Muito obrigado aí E até a próxima aí E obrigado por perder um pouquinho do seu tempo Para ver o nosso vídeo aí Até a próxima aí Muito obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau